Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Drinks e Sabores e eu vou fazer pra vocês hoje mais drinks com vodka, isso mesmo, vodka Então galera, enquanto roda a vinheta, inscreva-se, ative o sininho e produção, é nice! E o nosso primeiro drink, eu vou estar utilizando um copo de shot, açúcar, limão e, é claro, vodka Então bora lá! Aqui galera, eu vou começar aqui cortando esse limão ao meio Ó, cortei o limão, pego o copinho de shot aqui, passo aqui ó, as bordinhas aqui Beleza? Passou ali, vamos pegar o açúcar e vamos, aqui ó, açucarar essas bordas, aí, olha que legal que fica, beleza? E esse mesmo limão galera, vamos pegar um outro copo aqui e vamos espreme-lo aqui ó O suco aí galera, de um limão, tá? Espreme-lo aqui, belezinha, se vocês quiserem fazer aqui ó, com as costas de uma faca, também pode fazer, ó, o limão ali já sai certinho pra dentro do copo, ó, se você tiver um espremedor, melhor ainda, colocamos aqui ó, o limãozinho pra dentro do nosso copinho de shot e agora, vamos completar com vodka, completamos aqui ó, e esse galera, é pra nós começar o esquenta, ó, então produção, vamo bora, vamo lá, aí galera, saúde, é nóis, bora! Galera, show, fica muito bom, no final dá um adocicado aqui, então, fechou, beleza? Esse é pra começar o nosso esquenta, então vamo pro nosso segundo drink, bora lá! Segundo drink, galera, esse primeiro eu já tomei, fechou, nós vamos mudar de copo, um copo maior, um copo aí de 400ml, beleza? Então, vamo começar, vou aqui adicionar o gelo, aqui vai ser na mão mesmo, ó, colocou o gelinho, caiu o gelo, fora do copo, coloca ele de volta, vamos pôr uma dose de vodka, esses copinhos aqui galera, copinho que é modinho aí no churrasco, tá? Um real um copinho desse aí, então, tenha no seu churrasco, que vai dar certo, fica ali, aqui, um copinho desse aqui, 50ml, tá? 50ml, tá? Colocou aqui, mais meio copinho, tem que ter aquele churro, tá? Fechou! E galera, nós vamos completar com o que? Com suco de laranja, suco de laranja aqui que vamos completar, olha que maravilha, que cor que vai ficando, por favor, não confunda esse drink aqui com o Hi-Fi, o Hi-Fi é com refrigerante de laranja, aqui nós estamos usando suco de laranja, e esse drink aqui é mais conhecido como o drink chave de fenda, ou, dizia os mais internacionais aí, screwdriver, aqui ó, chavinha de fenda, vamo misturar esse drink aqui ó, hã? O que que vocês acharam? Misturou, fechou, aí se quiser dar um up nesse drink, galera, pega aqui uma laranja, uma laranjinha aqui, laranja pera, laranja pera por quê? Não sei, mas é a laranja mais barata, não precisa tá utilizando aquela laranja mais cara, aqui eu vou cortá-lo no meio, e vamo pôr aqui uma meia fatia de laranja aqui, ó, aí ó, aí ó, drink simples, barato, galera vai curtir pra caramba, eu tenho certeza, e eu também vou, então produção, agora vamos experimentar essa maravilha de drink, que é o nosso skill driver, mais conhecido como chave de fenda. Nossa, maravilha, top das galáxias, galera, beleza? Agora nós vamos pro nosso terceiro drink, é nóis! E galera, terceiro drink, então, bora lá, nós vamos precisar de copo, aqui, o gelo, colocamos aqui o gelinho, vamos pegar aquele copo do churrasco, copinho topzera, modinho aí, beleza? Aqui, vodka, vamos pôr lá, e agora, galera, nós vamos colocar iogurte ou bebida láctea fermentada, dá aquela chacoalhada, e essa aqui é sabor, uva verde, completamos aqui, ó, colocamos, claro que tem que dar aquela mistureba, ó, mistura ali, esse drink aqui, galera, é um drink mais doce, é pra aquela rapaziada, ou aí, pra mulherada que fala, ai, mas não tem uma batidinha, é um drink mais docinho pra nós tomar? Tem! Aqui, ó, tá pronto, fechou, vamos experimentar a produção, nossa, velho, top, topzera, show de bola, galera, espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo aí do canal, e hoje é dia de abraços, é um dia de salve, e eu quero mandar abraços aí pro, alemão do forró, mais conhecido como, Elton Ribeiro, é nóis, meu querido, e também no dia de hoje, tá fazendo aniversário, meu querido, escrito, Lepre, tá com a gente aí desde o começo, meu querido, feliz aniversário, Deus sempre te continua, abençoando a tua vida, seja sempre esse cara aí, simplicidade, humildade, é nóis, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e pra todos vocês, ainda que não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, adiciona nossos favoritos, e galera, pra vocês, todo mundo, gratidão, é nóis, fui! Tchau, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho